Oi gente, vou gravar esse vídeo nesse estado deplorável mesmo, eu estou brilhando, é de suor porque tá muito quente aqui hoje, tô cheia de espia na cara, enfim, tá um caos né, tô um caos mas vou gravar o vídeo desse jeito mesmo. Enfim, o vídeo de hoje é sobre esse condicionador aqui da Salon Line, que ele é um matizador para loiros. Eu basicamente, eu queria um condicionador que fosse matizador pra não ter que ficar perdendo meu tempo valioso, né, usando aquelas máscaras matizadoras mas falar, ah não, tem que diluir porque se aplicar puro é muito forte. Enfim, eu até tenho alguns matizadores aqui que são em formato de máscara, mas eu sinceramente estava muito sem paciência. Então eu queria um condicionador matizador pra finalizar o cabelo ali com um condicionador normal, né, passando um condicionador normalzinho e que ao mesmo tempo matizasse. Então eu vi que tava na promoção esse aqui, tava na promoção na farmácia paguei R$9,90, muito barato, muito barato mesmo. E eu falei, poxa, eu vou testar na Salon Line, eu até gosto dessa marca acho legal. E gente, ele me surpreendeu muito positivamente, muito. Antes de eu começar falando sobre o resultado da cor aqui vamos só dar uma lida, né, no rótulo pra gente poder ter uma noção do que ele vem propondo, né? Ó, matizador loiro. Pra quem deseja eliminar o tom amarelado ou alaranjado enquanto trata os frios Os fi... Os fi... Ih, meu Deus Enquanto trata os fios. Minha dicção tá horrível Matiza enquanto hidrata e células cutículas Benefícios Matização intensa Efeito profissional Manutenção da cor E tratamento dos fios Então, eu testei ele em uma mechinha pra vocês terem um resultado mais fidedigno da ação dele Porque o meu cabelo, gente, ele estava com uma base ruiva Nossa, tô todo despenteado, hoje eu tô com caos, tá? Ignore O meu cabelo, ele estava com uma base ruiva, né? Porque eu saí do ruivo E o cabeleireiro que fez o loiro no meu cabelo, ele não conseguiu matizar direito, assim, matizar super corretamente O tom do ruivo. Então, consequentemente, o meu loiro, ele fica amarelado com esse aspecto de amarelado Com esse aspecto de alaranjado Mesmo eu matizando, sabe? Então, não tem como mostrar o resultado dele no meu cabelo pra vocês terem uma noção Então, eu fiz o teste na mechinha Eu vou deixar passando o vídeo aí com o resultado na mechinha Pra vocês darem uma olhada E depois eu venho aqui falar a minha opinião pra vocês, tá? Bom, gente Gente, como vocês puderam ver, eu gostei muito desse condicionador Acho que ele realmente matiza muito bem Pra um condicionador, eu acho, assim, a matização dele muito boa Muito boa Porque geralmente as melhores matizações, né? São justamente dessas máscaras matizadoras Que eu, na verdade, eu tava sem paciência pra usar, como eu falei E como ele vem dizendo aqui, ó Matização intensa Então, esse resultado da mechinha que vocês viram Foi a ação desse condicionador por apenas 2 minutos e pouquinho, quase 3 minutos Se deixar ele por muito tempo no cabelo, ele chumba Ele chumba porque ele realmente é muito forte A matização dele realmente é intensa Então tem que ter cuidado Não pode deixar passar muito, assim Realmente pode chumbar o seu cabelo se você deixar por muito tempo E essa matização dele não é algo que quando você lava o cabelo depois de novo sai Não É uma matização que eu achei que dura Em mim, dura umas 3, 4 lavagens O cabelo continua matizado por mais umas 3, 4 lavagens Então eu também não uso esse condicionador em toda lavagem E ainda tem um bônus Além dessa matização intensa que ele promete e cumpre Ele promete um tratamento dos fios, né? E eu realmente percebi isso Eu realmente percebi que ele dá uma hidratada boa E sela muito bem as cutículas, sim Então ele é o pacote completo perfeito De verdade Eu gostei muito da selagem das cutículas dele E eu sinceramente não tenho nada a reclamar dele Nada Eu achei maravilhoso Eu espero que a Sala Online não tire ele de linha, né? Eu espero que continue vendendo Inclusive eu vou até comprar outro porque só tem o restinho dele E gente, foi muito barato R$9,90 É o melhor custo-benefício de todos De verdade Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Meio na correria Suada, desarrumada Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber notificação de vídeo novo Beijo